Oh, minha vila d'Orique, oh, minha santa terrinha, em dias que eu te não vejo, é que me lembra que és minha. Tu és o bem da minha vida. Tu és o bem da minha alma. Tu és o pássaro bonito, que canta leve, com toda calma. Tu és o bem da minha vida. Tu és o bem da minha alma. Tu és o pássaro bonito, que canta leve, com toda calma. Não me lembrava d'Orique, que nem tal terra conhecia. Agora já me não esqueço, nem de noite, nem de dia. Tu és o bem da minha vida. Tu és o bem da minha alma. Tu és o pássaro bonito, que canta leve, com toda calma. Tu és o bem da minha alma. Tu és o bem da minha alma. Tu és o pássaro bonito, que canta leve, com toda calma. Tu és o bem da minha alma. Tu és o bem da minha alma. E aí